É isso aí pessoal, vamos até o bairro São Roque, vamos passando aqui de frente do hotel Estação 101, olha outro quero quero aqui, aqui é outro, passando em frente do hotel Estação 101, vamos até o bairro São Roque, olha a BR-101 como é que está Vamos lá, vamos junto pedalando com Edson Carneiro Itajaí Vamos ver, aqui é, o problema é que tem até uma caçada ainda para a gente pedalar Eu não vou do lado da pista não, do lado da pista é perigoso, motos carros, carreta Inscreve no canal, deixa o like, estamos juntos misturados Aqui é a entrada do bairro do Espinheiro, olha a fraca aí, a entrada do bairro do Espinheiro Vamos para o cemitério do Espinheiro, mas eu não vou lá não Eu vou agora no bairro São Roque, vou pegar por aqui Fazer a manobra com segurança né pessoal, esse horário do amor Para fazer mano, quase o horário do almoço já né Vou viver aqui, modo de uma gravação, não sai um acidente né Aqui por cima da caçada aqui Aqui é o bairro do Espinheiro já, mas eu vou para o bairro do São Roque Aqui por cima da caçada aqui Depois desse morro aqui, é o bairro do São Roque Aqui ó, aqui é perigo de você, eu estou com uma bicicleta aqui né E batendo esse muro de arrima aqui e caindo no meio da pista aqui ó Por isso que eu vou devagarzinho aqui ó, mas não aconteceu um acidente comigo né Já aconteceu muito acidente aqui com ciclista já né Eu vou bem devagarzinho até ali na entrada do túnel do São Roque né Que tem um túnel que passa aqui na BR-101 Ele é pequeno, ele liga o bairro do São Roque ao bairro do Cordeiro Só cabe só um carro só Vou mostrar para vocês ali Ó Vamos lá, vamos lá Se inscreve no canal, deixa o like, é descarneiro, tá já aí Estamos juntos e misturados Vamos pegar por aqui No meio dessas pedras cara, nessas britas Ó No meio de caminhão Acho que é Não gosto de andar assim no meio de pedra não Pegar uma pedra de bica aqui já era meu pneu Vou calar até a boca, porque tudo que eu falo está acontecendo Vamos pegar aqui ó, vou pegar o meio da pista Vamos ver se É perigoso andar por aqui assim ó Não é perigoso de roubo, é perigoso de carro Batendo você de bicicleta Fomenta uma carreta que vem aqui atrás Ó Olha Bem pertinho de mim, tá vendo? Agora tem esse espaço aqui Eu já vou O dia prefeitura fazer uma ciclovia aqui né Olha aí São Roque Olha lá a praga, tá vendo? É o bairro de São Roque Deixa eu passar esse caminho Olha lá São Roque, tá vendo? É o bairro de São Roque É aqui ó Eu nunca vi nesse bairro Deixa eu ver Primeira vez Olha o túnel ali ó Por baixo da BR-101 o túnel ali ó Que liga o bairro dos Cordeiros Só passa um carro só Vamos aqui Vamos Chegamos já no bairro de São Roque Já É Uma firma de contêineres Tá vendo? Eu nunca vi por aqui Já faz tempo que eu moro aqui Em uma casinha de madeira Bem organizada Outra casinha de madeira ali ó Mas eu não vou até lá embaixo não Eu vou voltar dali Senão eu vou cansar Vou mostrar até aqui Outro dia eu vou fazer um vídeo longo Que eu vou até o final Não sei como é que é esse bairro aqui Eu nunca estive aqui Tá casinha de madeira É um bairro de agricultor pessoal O pessoal apronta aqui Aipi né Que é macaxeira Milho Batata doce Várias coisas aqui Hortaliça é bastante Também que eles aprontam aqui Esse é o bairro do São Roque Eu vou até ali na frente ali Tem até as casinhas bonitas aqui Tá vendo? Mas é um bairro do São Roque Olha como é que é É bem dizer dentro da floresta É né É isso aí Vou até ali Vou voltar O bairro do São Roque hoje aqui Olha aqui a Amora Isso aqui é a Amora pessoal Olha Achei Deixa eu ver se aqui sai na BR-101 Aqui sai na BR-101 Por aqui Só sai reto Só sai aqui né Vou botar lá o final Valeu, obrigado Tá vendo pessoal Esse bairro aqui é maio pessoal Tem muito agricultor As casinhas de madeira, tá vendo? Olha a casa de madeira É o bairro do São Roque Aqui da cidade de Itajaí, Santa Catarina Eu vi até perto de Araçá Eu vou até ali na frente Quem sabe onde eu vou fazer Mostrar a plantação pra vocês Eu vou falar com o agricultor aí Pra mostrar essa plantação que tem aqui De aipim, de milho, de feijão De couve E aí Vou fazer um vídeo bem legal pra vocês Outra hora né Esse é o bairro do São Roque Localizado aqui em Itajaí, Santa Catarina É É um bairro que tem bastante agricultor Ele sai de lá e tá BR-101 Inscreva-se no canal Deixa o like pessoal Eu vou até o final dessa rua Tô curioso Nunca vi que tá aqui não Essa rua é bem longa Vou passar a ligeira aqui Que tá tocando uma música aqui E eu tô falando pra não pegar essa música Daí Mas vai se inscrevendo Deixando o like pessoal Edson Carneiro Itajaí Hoje eu vim num bairro Que eu nunca tinha feito filmagem Nunca filmei esse bairro aqui não Um bairro de São Roque Eu tô filmando esse lado aqui Mas vou filmar o outro lado Se Deus quiser Camaro Tô cansado que eu tô de bicicleta Eu nunca fiz filmagem Desse bairro Tô fazendo a primeira vez no canal Dessa parte aqui Mas eu vou fazer da outra E aqui tem outra firma Aqui também Amazém Tá vendo Grandão né Contendo Todo canto de Itajaí tem firma Todo lugar Todo bairro Aí você vê esses lixos na caçada É porque dia de hoje É o dia do caminhão passar E recolher esses lixos aqui O pessoal deixa tudo assim Tá vendo Pra quando o caminhão passar Da limpeza levar É tudo organizadinho Tá vendo Aí dia de hoje ele passa aqui Aí faz a limpeza Aí Tá vendo Um plástico aí Um saquinho Aí o caminhão do lixo Vem e recolhe E pronto Tá vendo Você tá vendo Que não tem lixo na rua Não tem Olha A casinha de madeira bonita Isso aqui é o bairro do São Roque Passando isso aqui Isso aqui é a Semasa Isso aqui tem um Isso aqui é a Semasa Daqui de Itajaí E aqui eu acabo o vídeo A Semasa é o que? Ela trata de esgoto Daqui da cidade de Itajaí E a água da torneira Vem daqui Dessa barragem que tem aqui Da Semasa Valeu pessoal Se inscreve no canal Ali já tem Ali já tem plantação Ali Esse é o bairro do São Roque É isso aí Serviço de água É a som É aqui na Eita Eita Quase que caí Terminar Vamos ver Vamos até aqui Tem vigia aqui Vamos lá Serviço municipal de água Saneamento Básico E frente estrutura Captação São Roque aqui É de água e esgoto Eles cuidam também Do esgoto da cidade E da água Que a gente bebe Da torneral É daí Simbora pessoal Se inscreve no canal Deixa o like É descanetar Diretamente do bairro Do São Roque Quase que eu levava um baque Tamo junto e misturado Valeu Tchau Tchau